Aqui vem o Boom Shakalaka! E essa é a melhor marca da história da NBA em um jogo de playoffs. Period. E com folga, se é que podemos dizer. Vocês se lembram do recorde anterior? Não faz muito tempo. Dia 23 de abril de 2017, no jogo 4 da primeira rodada entre Rockets e Thunder, o brasileiro Nene veio do banco de reservas para chutar 12 de 12, acabar o jogo com 28 pontos e ajudar a colocar o time de Houston à frente na série, abrindo 3 a 1. Nesse dia, Nene igualou o ala Larry McNeil, do então Kansas City Omaha Kings, que havia conseguido também 12 de 12 e os mesmos 28 pontos nos playoffs de 75. Mas Chris Paul dizimou esse recorde ao acertar o seu 13º arremesso consecutivo no jogo e ele ainda arriscou tudo ao tentar o 14º arremesso. Se ele errasse, esse vídeo aqui nem existiria. Eu quero mostrar todos os 14 arremessos tentados e acertados por Chris Paul nessa partida, para depois, então, falar sobre os jogadores que conseguiram 100% de aproveitamento em jogos de temporada regular. E aí sim, teremos exemplos de jogadores que conseguiram mais do que 14 arremessos tentados sem errar nenhum, mas antes... Chris Paul! Logo no início do jogo, Chris Paul usou o corta-luz de DeAndre Aiton, deixando-se Jemma Cullen para trás e acertou o seu famoso Midranger, 1 de 1. A segunda-sexta veio numa jogada muito parecida, corta-luz novamente de Aiton e um outro Midranger do mesmo lugar, agora em cima de Jackson Hayes, 2 de 2. Agora, já no segundo quarto, CP3 marcado por José Alvarado, o corta-luz foi do meu BFF Bismack Biombo, e aí veio o terceiro Midranger na sequência, 3 de 3 no jogo. E adivinha o que vem agora? Paul costurou a defesa dos Pelicans e arremessou do mesmo bate-lugar para acertar o quarto arremesso em 4 tentativas, todos de média distância. Chegamos no terceiro quarto, mismatch com Jackson Hayes, Valanchunas ficou, Chris Paul arriscou mais uma vez um longo arremesso de 2 pontos, 5 de 5. Paul deixou o McCollum no corta-luz de Aiton, partiu para cima de Valanchunas e concluiu a jogada com um floater, 6 de 6. Parece repetição, mas não. Outro corta-luz de Aiton, outra vez que Valanchunas não saiu nele, outra vez o CJ McCollum atrasado, 7 de 7. Essa aqui, eu não vou nem falar para não repetir o texto. 8 de 8. Aqui a primeira e única bola de 3 pontos de Chris Paul nesse jogo. Em mais um screen assist do DeAndre Aiton, Paul arremessou na cara de Jackson Hayes, 9 de 9. E se eu disser que ele aproveitou outro corta-luz de DeAndre Aiton para acertar Midranger na cara do Valanchunas, vocês acreditariam? 10 de 10. Mesma jogada, mas essa aqui quase deu errado. A bola bateu na frente do ar ou na tabela e entrou quase que Chris Paul perdeu seu 100%. Mas não, 11 de 11, faltam 3. Aqui CP deu uma passeada pelo garrafão até achar o lugar perfeito para fazer o arremesso quase sem contestação. 12 de 12, nesse momento ele igualava o recorde de Nenê. Agora Chris Paul foi para uma jogada diferente, infiltração e um floater lá em cima. Se não me engano, é a primeira vez que o Valanchunas tentou dar um toco nele. 13 de 13, após 3 quiques no ar, o chorado. Podendo perder o recorde que já tinha garantido, Paul foi para a 14ª tentativa. Mais uma vez, chorado, mas entrou. Aqui os Suns abriram 5 pontos e garantiram a vitória e a classificação. Deu para ver um padrão nas jogadas desse time do Phoenix Suns. Dan Drayton, o pivô, é o homem do corta-luz. Chris Paul, o armador, é o homem do midranger. Dos 14 arremessos acertados por ele, apenas um foi de 3 pontos. Nenhum foi dentro do garrafão. E 13 foram midrangers, cestas de 2 pontos, incluindo os dois floaters. É incrível o que Chris Paul faz. Mas ele continua dominando o jogo, mesmo nessa NBA moderna, que é jogada de uma forma completamente diferente. Por fim, o que eu prometi lá no início, recordes de temporada regular. 5 jogadores têm um jogo de temporada regular com 13 de 13. Will Chamberlain, pelos Sixers, em 66. Lonnie Shelton, pelos Supersonics, em 79. Colvin Nett, pelos Blazers, em 82. Roy Hinson, pelo New Jersey Nets, em 88. E Vin Baker, pelos Bucks, em 97. Com 14 de 14, mais 5 ocorrências. Bailey Howell, pelo Baltimore Bullets, em 65. Will Chamberlain, pelos Lakers, em 69. Billy McKinney, pelo Kansas City Kings, em 78. Gary Payton, pelo Seattle Supersonics, em 95. E Thomas Bryant, pelos Wizards, em 2018. E agora vamos ao top 3. Preparados? Conseguem adivinhar quem pode ser? É impossível de acertar. Só que não. Will Chamberlain, pelos Sixers, em 67. 15 de 15. Will Chamberlain, pelos Sixers, em 67. 16 de 16. E Will Chamberlain, pelos Sixers, em 67. 18 de 18. Esse é o recorde absoluto da história da NBA. Nesse dia, inclusive, Will Chamberlain conseguiu um triple-double de 42 pontos, 30 rebotes e 10 assistências apenas. Feito, minha gente, como esta partida histórica do Chris Paul foi anteontem, quinta-feira, o vídeo que estava programado para hoje, sábado, que era a parte 2 da minha viagem para Phoenix, fica para a semana que vem. Aliás, Phoenix está muito presente aqui no Buncha Calaca. Só fala de Phoenix, no Phoenix Santos, na cidade de Phoenix. Valeu, então. Muito obrigado, mais uma vez, quem assistiu. Quem não é inscrito no Buncha Calaca, afunda o botão de se inscrever só uma vez, porque se apertar duas vai inscrever e desinscrever. Uma vez só. Se inscreve aí no canal, dá like nesse vídeo, compartilha para os amigos, para o canal continuar crescendo cada vez mais. Um grande abraço a todos e até a semana que vem.